Olá minha família arteira, vocês que já estão aqui comigo me acompanhando no canal, tudo de muito melhor para vocês sempre, viu? E você que está chegando agora, olha, vem para cá, vem conhecer as nossas peças, vem fazer comigo, a gente brinca muito, a gente conversa, a gente faz arte, troca ideia, é muito legal, você pode colocar as fotos lá comigo no meu Facebook, tudo isso, visitem o blog, está lindo, está cheio de novidades, então faço questão que vocês venham e fiquem aqui e participem comigo. Estão notando alguma coisa aí no meu braço? Hã? Que tal? Olha, gente, eu estava louquinha de vontade de fazer isso, um porta-finete para usar no braço. Às vezes eu lembro das minhas meninas lá na loja que vão fazer um, que vão medir uma calça, aí tem que abaixa, levanta, bota potinho no chão. Cara, eu fiquei pensando que realmente é muito útil, sabia? Aqui para mim, então, vocês não têm noção, viu? Porque todas as vezes que eu procuro meu alfinete, eu já falei com vocês, está lá do lado da Camila. Agora, esse aqui, ela não tem como puxar, eu vou ficar com ele no braço, quero ver se ela apanha de mim, não é? Ela é assim, agora eu vou dar um para o braço dela e um para o meu, quero ver. Brincadeira, né, gente? A parte. Olha só, então eu queria fazer, porque eu acho também, comentando com vocês sobre o Dia das Mães, lógico que o Dia das Mães, você, o presente pessoal, né, aquele presente de um perfume, de uma caixa de bijuteria, de uma caixa porta-batom, de um talco, de um perfume gostoso, é muito legal de dar. Mas se você quiser fazer um outro tipo, já que ela ama costura, por exemplo, eu mesmo amo artesanato, então se eu ganhar qualquer presente que tenha a ver com o artesanato, eu vou adorar também. Então, vocês vão aí escolhendo qual aqueles que vocês querem fazer para presentear no Dia das Mães, ou para vender também, não é? Esse aqui, eu achei, assim, super fofo, muito fácil de fazer e bem diferente, uma gracinha, uma tartaruguinha muito fofa, olha só, que eu adorei fazer para vocês. Olhem só, que fofurinha, fofurete, fofulete, né, Camila, que ficou essa tartaruga, gente? E olha, pensam, é muito legal de fazer. Vocês vão fazer aqui comigo agora e vão gostar. Olha, fiz em dois tecidos em tonzinhos de verde, não vamos fugir do verde, porque é uma tartaruguinha, então, qualquer coisa que vocês tenham no tom de verde, eu acho que fica legal. Aí, eu usei o casco para diferenciar, e olhem só a parte de baixo, que charme que é. Eu usei esse elástico, que é um elástico de usar em sutiã, viu? Empregar a calcinha, sutiã, achei ele muito legal, sabe? Que ele é maleável, ele não aperta, então, ele fica super legal. Gente, então, olhem só, que fofurinha vocês vão fazer comigo agora, e é muito bacaninha de fazer, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Aliás, eu preciso sempre dizer e agradecer a minha família arteira, que esteve na live comigo, que está aí fazendo os meus trabalhos juntos. Eu estou orgulhosa demais de vocês, acho que nós estamos fazendo a diferença nesse YouTube, hein? Olha, as redes sociais estão, assim, bombando com a gente. Eu estou super encantada. Mas não esquece, não, eu quero cantar para vocês e tocar. Vai lá no Arte Musical e se inscreve. Olha, está faltando, hein, gente? Eu queria chegar em mil, viu? Meu filho falou para mim que quando eu chegar em mil, mil inscritos, ele já pode automaticamente rodar ali no YouTube. Então, seria muito importante para mim aumentar essas inscrições. Se vocês puderem escrever, eu vou ficar muito feliz, viu? Então, vamos aí a nossa tartaruguinha, que vocês vão amar? Bom, olha, a primeira coisa é o molde da tartaruguinha, que eu vou passar para vocês. Quer pegar para mim, Camila, por favor, ali o molde, que eu vou fazer só uma medida para elas? Não está achando aí perto da gente, não? Não tem problema, não. Daqui a pouco eu passo para elas, não tem problema. Então, olha só, aqui a gente vai cortar o tecido, viu? Uma manta e o outro tecido, embaixo e em cima, olha. Só o tecido com a manta, que a gente cola só na parte de baixo, pode passar o ferro e colar nessa parte de baixo e a parte de cima. Aquele sanduichinho que vocês já conhecem, que depois fica esse charme, olha, está vendo? Colocado aí nessa beiradinha branquinha. Então, a parte de baixo é que fica a parte da cola da mantinha, tá, gente? Não se esqueçam disso, tá certo? Bom, depois disso a gente vai fazer o casco, né, que a roda a gente vai ver qual o tamanho, a rodinha é de 15. Eu ia até olhar ali de uma vez para vocês, mas já até sabemos de cabeça, de 15, então, a rodinha do casco, né? Aí, vocês vão pegar, que é bem interessante, lembram dessa parte, olha? Essa que vem os alfinetes. Olha, tanto vocês têm essa de alfinete assim, quanto aquela de alfinete de bolinha pequena, o que também fica muito bonitinho, do mesmo jeito, não vai tirar a beleza não, viu, gente? Ó, eu sempre tenho dos dois, porque tem lugar que você, às vezes, não encontra esse tipo aqui, né? Se você encontra esses coloridinhos de coração, tem de estrela, vocês podem fazer. Se não, esses aqui também são muito legais. E aí, ele vem assim, olha que legal, sabe? Onde é que a gente vai aproveitar, em vez de jogar fora? Aposto que vocês não vão mais querer jogar fora, vai ser a base daqui de baixo do nosso porta-alfinetinho. Olha que charme, gente, olha. A gente vai aqui, ó, cortar e vai deixar só essa partezinha daqui, ó, eu tô cortando com a minha tesoura boa, não vou cortar mais, não. Daqui a pouquinho a gente corta pra vocês. Então, a gente vai cortar. Essa parte aqui vai ser a que a gente vai usar pra fazer isso. Com isso, a gente vai precisar de um acrilom pra ficar cheinho. Como o meu, a minha, a meu acrilonzinho não é do mais grossinho, é do fino, olha. Eu coloquei dois pra ficar mais fofinho, viu? E nós vamos aqui agora ter essa parte que a gente vai colocar essa outra parte de baixo aqui, onde eu vou fazer tudinho com vocês agora e vocês vão ver, ó, que mamão com açúcar. Essa aqui, gente, ó, vai ficar uma fofura e vocês vão amar. Então, vamos começar pela nossa tartaruguinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa tartaruga é costurar, alinhavando toda ela, olha, e encher. A gente não vai encher o miolo, a gente só vai encher todas as perninhas, o rabinho, as duas perninhas e a cabecinha, ó. Então, aqui já tô esperando pra poder mostrar pra vocês pra encher e a gente começar a terminar essa daqui. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, vocês vão colocar na parte de cima e vão aqui, ó, virando o dedinho aqui, pegam o pincel, ó, e vão enfiando. Então, vocês já sabem, vocês só vão encher dentro das perninhas e da cabeça e do rabinho. Vocês não vão colocar dentro do corpinho, não. No corpinho, a gente vai deixar purinho, tá ok? Aqui que a gente vai enchendo, ó. Gente, olha só, pra poder mostrar a tartaruguinha pra vocês, olha o molde que eu fiz, olha. Ela tem 15 centímetros, viu? Fica super legalzinho, o tamanho fica ideal no braço, não incomoda em nada, ó. Tô me movimentando com ela aqui e tô adorando. Ai, tô achando o máximo. Tô igual criança quando ganha um brinquedinho, adorei. Bom, olha só, então, eu já enchi todas as quatro patinhas, mais o rabinho e a cabecinha. Agora, eu vou fechar ela aqui pra gente terminar e começar a fazer a outra parte, que é o de colar em cima e embaixo. Não se esqueçam, não, viu? Quando vocês estiverem fazendo isso, no cantinho, dá aquele pontinho atrás, tá? Pra poder ela ficar bem firminha e não abrir, sabe? É bem mais bonitinho quando vocês fazem isso. Vamos arrematar aqui. Olha só. Gente, olha, nossa live foi muito gostosa, adorei falar com vocês, viu? E vamos combinar uma outra noite, numa sexta-feira, pra poder vocês, a gente, curtir bastante. Agora, eu fico morrendo de pena. Dá vontade de falar tanta coisa com vocês e não dá tempo, a gente fica doidinho. Bom, mas de qualquer maneira, eu consegui bastante. Lucas fazendo muita graça, né? Mas foi muito legal. Vamos estar juntas de novo. E é como eu falo, né? Realmente, ao vivo, assim, a gente conversando, é muito bom. Porque a gente vê, realmente, como que a pessoa tá falando com você ao mesmo tempo. É muito bom. Então, olha só. Então, aqui, nós já estamos com a nossa tartaruguinha super simples. Olha, linha vadinha e tal. Agora, vamos pegar essas duas aqui e nós vamos pegar essa parte lisa, é que vai ficar aqui pra fora, ó. Onde a gente vai pregar, que vai encostar no braço. Você vai pegar essa parte aqui e vai colar. Deixa eu pegar aqui a cola quente, que tá um pouquinho longe. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, só pra gente poder colocar aqui essa, como eu falei com vocês. Se a de vocês for mais grossinha, vocês podem botar só uma só. Se eu tô fazendo assim, ó, porque é pra mim botar os dois, ó, o acrilom. Porque é pra poder ficar mais cheinho aqui. O que eu usei aqui também é tecido, tá, gente? Tricoline, porque quando eu faço com assim, pra poder não desfiar, que a gente coloque a manta, o tecido de algodão, ele é bem melhor, tá? Aqui não cabe, por exemplo, o oxfó. Mas aqui, por exemplo, onde a gente tá fazendo um fuchico, pode ser feltro ou pode ser oxfó, viu? Eu acho que o feltro é bom por causa dessa coisa aqui de colocar o alfinetinho. Agora, até uma amiga me deu ideia, perguntando pra mim se podia ser oxfó. Naquela flor grandona, flor romã que a gente fez, lembra? No dia das mães, a gente não fez a florzona? Eu fiz de feltro, realmente. Ela falou, hein, Camila? Olha que interessante, que pode ser de oxfó, que ela é toda feita por dentro. Aquela que a gente fez ontem, aquele dia de peso de pó. Achei ótima ideia, pode ser porque a cor do oxfó é viva. Adorei a ideia da minha amiga, que comentou isso comigo. Por isso que eu tô passando pra vocês. Bom, então, olhem só. Agora, a gente vai colocar esse paninho verde aqui. E vamos colar pra cá, porque é a parte que vai ficar por dentro. Olha, vamos colar aqui. Tudo muito simples, gente. Olha, e fácil, né? Aqui, vocês vão rodeando, ó. Vão colocando, segura na mão, ó. Coloquem aqui bem no cantinho, ó. E já vai puxando pra ficar redondinho. Depois, a gente vai e reforça. Olha, tá vendo como vai ficando? Bonitinho demais. Olha, a gente vai fazendo toda essa parte aqui, ó. Vai puxando. Deixa pra dentro. Esse aqui não precisa nem de vocês recortarem, dar pique nem nada não, viu? Porque a gente vai colocar pra dentro e isso não vai aparecer. Então, é até bom que fica mais cheinho aqui embaixo. Bom, aí, assim que a gente fez, que eu não dei pique, a gente pode chegar aqui, ó, e fazer assim mais um bocadinho, mas também não vai fazer falta, não. A gente já vai, daqui a pouquinho, colar na nossa tartaruguinha. Olha só. Então, tá aqui, ó. A partezinha toda prontinha pra gente vir e colocar na parte de baixo dela aqui, ó. Então, a gente vai localizar ela aqui no lugar. Ó, vamos tirar, vamos colocar aqui, ó, a cola. Vamos apertar. Então, a gente tá na parte de baixo, que ficou acolchoadinho aqui pra pôr no braço. E aí, a gente esqueceu, Camila acaba de me lembrar, que a gente tem que colocar juntinho aqui, gente, me perdoe, o elástico que é de 15, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó. E dá pra, ainda dá pra gente colocar. Eu deixo sempre mais de um centímetro, quase uns dois centímetros pra colocar aqui dentro. Vocês vão colocar ele nessa beiradinha aqui, ó. Acabei de esquecer. É tanto detalhe que a gente vai realmente esquecer. Olha, é assim que tem que ficar. Preso ali dentro. Então, vocês viram que eu não coloquei muita cola na ponta, não, não é? Porque a gente agora vai passar a linha. Que é a linha que dá mais segurança. Eu vou apertar bem aqui e a gente vai costurar essa partezinha. Gente, olha que legal de acabamento, olha. Tá vendo? Então, agora, nós vamos começar a costurar pra frente, ó. Vamos começar aqui, pra essa parte do elástico. Que aí, a gente já começa, ó, aqui. Na parte do elástico, a gente vai pegar aqui por fora, ó. Pra prender bem, ó. Embutindo, ó. Pegando juntinho, ó. Vocês vão pegar assim, beiradinha. Ó, na mesma reta. Sai ali na frente. Já falei com vocês, isso aqui, quem tá chegando no canal agora, conhecendo os trabalhos. Vão olhando lá pra trás, que tem muita coisa legal que a gente já fez. Mas, olha, como é que vai ficando. Super acabadinho, ó. Agora, a gente coloca aqui. Na mesma. Deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui. Sai ali na frente. Pega aqui embaixo. Sai na frente. Sempre os pontinhos são retinhos, né? E passa pra frente. Olha só como que vai pregando. Super bonitinho, olha. Vamos de novo. Aqui, gente, eu prefiro que vocês usem essa linha que não é tão grossa, viu? Não usa esterlina aqui, não. Usam a anchoro, a de pipa, vocês que sabem, dependendo da cor aí. Eu gosto de cor, né? Pra ficar igual da pecinha. Então, eu tô aqui com a verde da anchoro, essa aqui, ó. Eu tô com essa. Que é da anchoro. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fazendo propaganda porque eu uso, tá, gente? Não é porque me pagam nada, não. Ó. Vermelho, ó. É da esterlina. Pode ser até que um dia, não que eles me paguem, mas que eles queiram fazer uma parceria, que eu possa mostrar pra vocês novidade deles, mas, por enquanto, ainda não tenho nada disso, não. E não tô... Não tô correndo pra isso, não. Porta pra mim é tá aqui com as minhas coisas que eu amo fazer e tá fazendo com vocês. Então, olha só. Vamos lá. Acho que as coisas todas são assim na vida. As consequências vão acontecendo de acordo com o bem que você faz, não é? Então, tudo que vocês fazem pensando no melhor, certamente os frutos serão bons. Então, a gente tem que tá sempre pensando no melhor. Então, o que me importa é fazer bem e fazer bem feito pra vocês. Então, olha só. O elástico, vocês têm que deixar do ladinho, tá? Ó, entre uma perninha e a mãozinha, ó. Tá certo? Então, aqui, ó. A gente tá quase chegando. A gente tá na metade ainda. Deve dizer que tava quase chegando. Tá nada. Vamos lá. Quase chegando lá, do ladinho dela. Sempre vocês vão, ó. Olha como vai ficando, gente. Dá uma puxadinha depois, né? Que a gente acomoda melhor. Já vou chegar aqui exatamente aonde eu comecei, ó. Às vezes não precisa nem tão pequenininho o pontinho, não. Mas é bom. O bom também é quando vocês começam a fazer isso, vocês sempre terminar pra frente de onde vocês começaram. Lembra, a gente começou aqui, ó. Então, fica mais bem pegadinho se vocês passarem desse lugar, ó, um pouquinho pra frente. Com certeza, porque às vezes tem um nozinho, às vezes não fica tão fechadinho. Então, é bom que vocês passem um pouquinho da frente, tá? Do lugar que vocês estavam pregando. Então, aqui agora, eu já vou arrematar aqui por baixo. Ó. Duas vezes no mesmo lugar. E já enfio aqui por baixo. E aí, ó. Já está super bem pregadinho. A nossa parte aqui de baixo. Ó. Tá certo? E a gente deu esse reforço. Bom. Então, a gente já tem a tartaruga com a base. Já está pregadinho aqui. Agora, a gente vai pegar os 15 centímetros de feltro. Que eu optei por pôr feltro. Esse aqui, a gente está fazendo até com a linha realmente mais grossinha. Que pode. E a gente vai fechar. E fazer o fuchico. E colocar aqui. O plumante. Vocês comentam comigo sempre que querem saber, gente. Olha, o plumante. A gente compra. Eu sempre comprei, viu? Outro dia me perguntaram isso. Esse plumante eu compro lá na Santa Fé. Que também era tacado que eu comprava, né? E tem bastante coisa ainda. Como eu tenho muito. Porque quando eu comprei, você tem que comprar o mínimo. Então, eu fico assim, mais de um ano. Sem comprar plumante. Mas é mais ou menos na faixa de mil reais. Assim que eu comprei de plumante. Então, essa quantidade é quando você compra tacado. Mas não é perder tempo. Vocês darem uma olhada. Que hoje em dia eu não sei como que está funcionando. Porque as coisas estão mudando. E vocês sabem. Às vezes vocês podem comprar. Hoje em dia, já mais varejo. Eles podem estar fazendo isso, né? Então, eu acho legal. Vocês darem uma olhadinha nisso. Tá ok? Então, agora vamos prender. Essa parte aqui. Na parte de cima. Da tartaruguinha. A gente vai usar a linha fina também de novo. Que eu prefiro. Deixa eu passar aqui pra linha fina. Gente, olha. Agora aqui no casco. Nós vamos colocar também uma colinha. Só nessa parte aqui. Só pra dar uma firmadinha aqui no meio. Olha. E a gente vai segurar. E vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Só que aqui, olha. Eu prefiro de lá pra cá. Engraçado. Tem diferença, viu? Quando você vai fazer aquela outra parte. Eu fui pra frente. Nessa daqui. Eu prefiro vir pra trás, ó. Que aí você vai pegando aqui. Olha. E vai pegando aqui na partezinha. Circulando em volta da tartaruguinha. Pra poder. Você ir prendendo essa parte aqui, ó. Ó. Sempre aqui, ó. Aqui tem uma parte de contato, ó. Do início das perninhas. É aqui que é bom você ir costurando, ó. Você vai prendendo aqui. Voltando pra trás. Que aí você vai conseguindo prender toda essa parte. Olha só. Tá vendo? Gente, olha. Camila tava me dizendo que não tava dando muito pra vocês verem. Porque realmente, às vezes a minha mão vai lá na frente. Então, olha só. Tá aqui. Vocês vão passando. Olha. Tão vendo aí? É pra trás. Olha como é que tá. Super pregadinho. Ó. Então, a gente vai vindo aqui. Aqui nesse cantinho aqui. É bom que vocês passem também, viu? Bem naquele cantinho das perninhas. Pra poder ir ficando preso. Mas. É. Somente isso. Ó. Pega aqui nesse começo da perninha. Começo da cabecinha com a perninha. Dois lugares. Que aí essa parte aqui, ó. Vai ficar presa e bem acabada. Né? E aí, ó. Olhem só. Tá vendo? Olha. Então, vamos lá. Então, gente, ó. Aqui, ó. Eu já acabei pra arrematar. Cortei. Olha. Imaginem só como tá bem presinha. Olha. Toda a nossa tartaruguinha. Toda a mão. Gente, olha que delícia. Vocês não precisaram usar a máquina. Eu sei que todo mundo aí tá querendo comprar máquina. E deve querer comprar. Porque tem muita coisa que a gente pode fazer com máquina. Não desanimem não, viu? Um dia aí vocês comprem a maquininha assim. Que vale a pena. Olha. Vamos colocar desse, que eu achei que fica bem engraçadinho. A gente vai colocar aqui. Dois olhinhos. Bem pequenininhos. Se você não tiver, pode colocar a miçanguinha preta. Pode colocar aí o que vocês quiserem. Aqui nessa parte, a gente vai colocar... Umas miçanguinhas pra fazer as unhas, gente. Olha que bonitinho, olha. Vamos colocar todas elas juntas. Porque eu achei mais bonitinhas elas juntas. Eu cheguei até a fazer separado, viu? Mas eu gostei mais juntinha. Então, vocês também é que sabem aí. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá entrando. Que eu tô com uma... Esses aí são os que não entraram, né, Camila? Me dá aí o potinho pra me ver umas novas aí. Porque eu já andei experimentando. Eu sou só teimosa, gente. Eu tinha que pegar uma agulha mais fina. Mas como eu tô acostumada a trabalhar com essas agulhazinhas mais grossas. Eu gosto das agulhas grossas. Então, tem às vezes uma ou outra que não cabe. Mas vocês não jogam fora não, né? Porque às vezes você usa lá a agulha fina. Olha, enfiei três douradinho, ó. E vou botar juntinho aqui. Olha isso, que bonitinho. Pra fazer a unha. Direitinho os dedinhos aí, ó. Da nossa tartaruguinha. Vou voltar aqui pra baixo. Pra fazer um mínimo... Ó, um mínimo de um acabamento aqui. Deixa eu puxar. Só enfia aqui pra dentro. E aí, a gente já prega todos os dedinhos, gente. Olha como fica bonitinho, gente. Tá dando pra ver aí, Milo, tá? Olha que legal. Então, vamos fazer nas quatro. Olha só, gente. Então, os dedinhos já estão todos aqui. E agora, a gente vai colocar um lacinho bem fofo aqui no pescocinho. Pra gente acabar de dar um enfeite na nossa tartaruguinha. Gente, sabe qual é o nome da nossa tartaruguinha? Teteia. Olha. É a tartaruguinha Teteia, viu? É esse que é o nome que eu escolhi pra ela. Porque a gente fala assim, nossa, isso é lindo. Ai, tá uma teteia. Teteia. Aí, eu adorei que eu lembrei disso. Ó. Coloquei aqui que ela vai se chamar teteia. Porque eu achei que ela ficou uma teteia, não ficou? Quem lembra dessa palavra aí da época... Das épocas que vão passando e que a gente vai sabendo falar essas coisas diferentes na moda. Então, olha só. Aí, agora, pra finalizar, nós vamos pegar os nossos alfinetes. Olha. E vamos enfiar baixinho aqui. Olha que gracinha. Eu coloquei dois de cada cor. Pra ficar bem fofo e cheio. Vocês vão colocar aí do jeitinho que vocês quiserem. Mas eu usei. Deixa eu ver se tem mais alguma cor faltando. Tem rosinha, gente. Olha. Então, deixa eu chegar mais pra dentro aqui um bocadinho. Pra ficar mais bonitinho. Ou vocês põem mais pra dentro, ou mais pra fora. Aí, vai o gostinho de vocês, né? Eu só sei que eu achei que ficou uma teteia. Não ficou? Olha, elas não ficaram lindas. E aí? Vocês vão começar a fazer as coisinhas pra trabalhar na mão? Gostaram, gente? Pra presentear ou pra vender? Olha que legal. E aí? Tá dando pra apreciar. Ficou legal? Espero que sim. Que vocês tenham gostado. Porque eu realmente amei. Já quero que uma fique comigo. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.